Querida, nunca diga que eu tenho mal gosto E saiba que o velho da vida ele está pra nascer Querida, nunca diga que eu tenho mal gosto E saiba que o velho da vida ele está pra nascer Fui mais claro que esconder qualquer De um cantor que eu sempre gostei Mas você abre minha atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei no meu disco sozinho Tendo no meu quarto na escuridão Querida, nunca diga que eu tenho mal gosto E saiba que o velho da vida ele está pra nascer Sozinho E saiba que o velho da vida ele está pra nascer Fui mais claro que esconderia Fui mais claro que esconderia De um cantor que eu sempre gostei Mas você me deu minha atenção E voltarei pra casa pelo mesmo caminho Escutarei no meu disco sozinho Dentro do meu quadro é a escuridão Querida, por favor, vale perder meu rosto E tente enxergar o que os outros não conseguem ver Querida, por favor, vale perder meu rosto E tente enxergar o que os outros não conseguem ver Querida, por favor, vale perder meu rosto E tente enxergar o que os outros não conseguem ver Querida, por favor, vale perder meu rosto E tente enxergar o que os outros não conseguem ver